Se eu me lembrar sequer, qual é o nome daquela mulher Da flor da noite, da barra e da senhora Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou pensado de ser o remédio Pra curar o seu remédio Quando seus amores não satisfaz Cansei de ser o seu patiaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone importa Você vai te escalar várias vezes Telefone mundo, não posso te chamar Segura, meu chão Eita, tremendo Vai mais um sim, bora lá Sim, sim Obrigado, gente Uma praça Para vocês De glória E certezas E aí E aí E aí E aí